Olá, turma! Estamos de volta com mais uma aula. O professor Eula, professor de matemática de vocês, estará dando continuidade aos nossos estudos matemáticos. Hoje é um dia muito especial, por quê? Porque nós iremos fazer uma breve recapitulação do que nós estudamos aqui no nosso bimestre. Então, eu convido você, nesse momento, a vir junto conosco a aprender muito mais sobre conceitos matemáticos. Nesse momento, estarei falando para vocês quais são as páginas que serão direcionadas à nossa aula de hoje, tá bom? Que você possa estar anotando na sua agenda, no seu caderno, as anotações importantes dessa aula. Lembrando que todas as informações presentes aqui, elas são muito importantes para que você possa ter um conhecimento vasto sobre a matemática e também, com certeza, para lhe ajudar na hora que você precisar e para resolver a sua avaliação, o seu teste ou para qualquer momento que você precisar utilizar a matemática, tá bom? Beleza! Então, na nossa aula de hoje, estaremos fazendo aí uma recapitulação do que já estudamos aqui nesse bimestre, tá bom? Lembrando que nós tivemos aí vários conteúdos direcionados à geometria espacial, né? Mais precisamente, a geometria de posição. Pessoal, é importante lembrar que o estudo da geometria é muito importante no nosso dia a dia. Por qual motivo? Porque nós vivemos em torno de figuras, certo? Seja ela bidimensional, unidimensional, tridimensional. Por qual motivo é relevante estudar a geometria, professor? Bom, primeiro que você precisa conhecer o estudo da forma da figura, se ela é plana, se ela é espacial, enfim. O nosso objetivo em estudar geometria é para conhecer o mundo que vivemos ao nosso redor. Lembrando que tudo que está à nossa volta tem um formato geométrico, seja ela de duas dimensões, de uma dimensão, de três dimensões, né? Enfim, ou até de nenhuma dimensão. Então, nós vamos estar relembrando vocês aqui através de alguns conceitos já estudados aqui nesse bimestre. Lembrando que tudo que nós estaremos fazendo aqui é um breve, como se eu posso, breve resumo, né? De daquilo que nós estudamos. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, gente, fazendo aqui a nossa observação do qual capítulo estaremos fazendo essa recapitulação. O capítulo do livro de vocês é o capítulo 14, tá bom? Começando aí a falar sobre a geometria de posição. Então, lá no começo do segundo bimestre, nós começamos falando sobre noções primitivas, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho aí das noções primitivas. Bom, primeiramente as noções primitivas, aquilo que dá a ideia de ponto, reta, plano e também, até se for o caso, né? Sobre espaço, espaço, certo? Então, ponto, reta e plano e espaço foi estudado aí sobre noções primitivas. Então, vamos relembrar aqui vocês. Primeiramente, vamos começar falando aí de ideias, né? Algo que dê ideia de ponto, que dê ideia de plano, que dê ideia de reta, que dê ideia de espaço. Olha só, ponto, gente, se formos pegar em relação a uma informação sobre ponto, é tudo aquilo que você consegue definir aí, ó, com um ponto de referência, né? Por exemplo, a partir do momento que você pega uma caneta e coloca lá a ponta dela acima do seu livro ou caderno, você criou um ponto, certo? Ah, mas não só isso. Por exemplo, temos aí no céu, as estrelas podem ser um ponto de referência, a sua casa pode ser um ponto de referência, certo? Em relação a determinada pessoa que está no espaço. ela vai estar observando você essa distância e também vai dizer a que ponto ela vai estar, tá bom? Então, se formos pegar a ideia de ponto, tem vários, né? Ah, ponto de um alfinete, ah, ponta de uma caneta, certo? Um furo de um prego, tudo isso aí são que dão ideia de pontos, tá bom? Além disso, se você for pegar as estrelas, o sol, a lua, né? Em relação até a Terra, se for alguém olhando lá do espaço, a Terra seria um ponto, tá bom? Beleza. ideia de reta. Bom, se pegarmos a ideia de reta, temos várias, né, gente? Quando você pega um fio e estica, um fio bem esticado, você tem ideia de reta. Quando você tem aí um cabelo bem esticado, uma ideia de reta. Mas não só isso, uma régua, um taco, né, de bilhar. Por exemplo, muito mais, por exemplo, teve um aluno que citou mesmo, professor, pode ser macarrão? Até macarrão sim, gente, tem ideia de reta. Só que depende do macarrão, né? Tem macarrão que ele é todo curva. Então, não dá pra dizer que esse macarrão, ele é uma reta. Mas temos várias ideias de relação à reta, né? Bom, plano. Gente, plano tem vários exemplos, né? A porta do seu armário, a porta da sua geladeira, a sua televisão, o chão da sua sala, certo? A capa do seu livro, a capa do seu caderno, o tampo da sua mesa, enfim, tem vários exemplos de plano, certo? Então, plano, nós também temos exemplo em relação a espaço, né? O espaço que nós vivemos é um exemplo disso, né? O espaço tridimensional, que tem três dimensões. Mas, além disso, temos vários espaços, por exemplo, em relação à sua casa, né? O espaço que você vive. Então, esse aí é um exemplo de espaço, isso. Tá bom? Então, vamos lá. As noções primitivas são aceitas sem definição. Adotaremos sem definir as noções de ponto, reta e plano. Então, ponto A, o ponto A, o ponto B. Lembrando o quê? O ponto, ele é representado por letras maiúsculas, tá bom? O ponto é representado por letra maiúscula. A reta, ela é representada por letra minúscula. Como vocês podem verificar aqui, ó? A reta, ela pode ser infinita, né? A reta, ela é, pode ser finita ou infinita, desculpa. Plano, o plano é representado por uma letra grega. Geralmente, nós utilizamos o plano alfa, o plano beta, o plano lâmbida, o plano y, o plano ômega. São vários exemplos em relação ao plano, certo? E se formos pegar em relação a, também, o estudo de espaço, né? Aí, nós vamos falar o espaço unidimensional, o espaço tridimensional. Aí, a gente vai falar conforme a posição dele, tá bom? Bom, as noções, os conceitos, os termos entes, né? Geométricos, são estabelecidos por meio de definições, que é isso que a gente precisa relembrar, né? Bom, que nós estudamos aqui, com certeza vocês lembram, sobre o estudo, né? Sobre as proposições primitivas. Eu falei muito pra vocês sobre postulado, certo? Então, vamos relembrar um pouquinho aqui, em relação ao conceito de postulados ou axiomas, né? Ou proposições primitivas. Então, são três palavrinhas aí que nós precisamos conhecer, né? Olha só, são proposições aceitas sem demonstração. Bom, aqui eu vou começar a falar, pessoal, de uma forma bem mais simples, certo? Olha só, vamos pegar aqui definições, né? Já premeditadas em relação àquilo que nós estudamos, certo? Vamos pegar em relação ao ponto. Então, você tem um ponto fixo aí na sua casa. Digamos que você pegou a sua caneta agora, tem o seu caderno do lado, e você pegou a caneta e clicou acima do seu caderno. Ponto. Aí, ficou um ponto. Esse ponto, você vai nomear ele, pode ser um ponto A, o ponto B, o ponto C. Lembrando que esse ponto tem que ser representado por uma letra maiúscula, certo? Aí, você vai começar a pensar, será que é possível passar quantas retas por esse ponto? Aí, você, só na sua ideia de pensamento, você vai ter muitas respostas. Por quê? Porque por esse ponto pode passar uma reta no sentido vertical, pode passar uma reta no sentido diagonal, pode passar uma reta no sentido inclinado, certo? Enfim, então, por essa situação, nós podemos afirmar que por um ponto passam infinitas retas, tá bom? Essa aí é uma afirmação que nós podemos demonstrar para vocês aqui, ó, com a figura, tá bom? Então, nós podemos verificar que por um ponto passam infinitas retas. Mas, professor, isso se eu tivesse dois pontos, certo? O ponto P e o ponto Q bem aqui, eu poderia dizer a mesma coisa se estivesse, bom, se ele estivesse no mesmo plano, eu já teria uma noção diferente. Pelo ponto P e o ponto Q, não passariam mais infinita reta, mas sim, passariam apenas duas retas, tá bom? Passariam apenas duas retas. Ah, professor, mas se estivesse três pontos nesse plano, bom, aí se tivesse três pontos nesse plano, já iriam passar mais de uma reta, certo? Porque poderia passar, por exemplo, tivéssemos aqui, ó, só um exemplo, vamos verificar aqui. Vamos pegar aqui a nossa caneta para nós mostrarmos para você aqui como é feito essa situação, tá? Temos um ponto aqui, deixa eu colocar assim, esse ponto aqui, certo? Opa, não é isso que eu queria, eu quero isso aqui. Temos esse ponto aqui, também não é isso, meu Deus, é o que eu estou querendo aqui. Vamos verificar, isso aqui, né? Vamos ver se dá uma ideia aqui melhor. Beleza, tivéssemos esse ponto aqui, ponto A, certo? Ponto A, tivéssemos aqui, ó, um ponto B aqui, um ponto B, e tivéssemos aqui um ponto C. Fora do nosso quadradinho, tá bom? Ponto C. Olha só, pessoal, observe que eles estão no mesmo plano, né? Nesse caso, a tela do computador é o nosso plano. Nós traçaríamos uma reta, ó, poderia passar aqui uma reta por esses três pontos. Aqui é a nossa reta. Traçamos uma reta, deu certo, né? Três pontos. Mas também eu poderia passar uma reta traçando aqui apenas somente o ponto A. Que eu poderia também traçar uma reta passando somente no ponto B. Que eu também poderia traçar uma reta passando no ponto C. Que eu também poderia traçar uma reta passando aqui somente nesse ponto A. Então, observe que existem várias formas de colocar aí, ó, as retas, né? Ou seja, em mais de três pontos passam infinitas retas. Mas, professor, por que que aqui no ponto A e B não passam mais de uma reta? Pessoal, observe que o ponto A e B, eles vão ser limitados, né? Entre A e o B. Ou seja, ele vai ter um segmento do ponto A até o B. Ou seja, não pode passar uma reta por cima da outra. Tá bom? Beleza. Agora que nós fizemos essa parte demonstrativa, vamos começar a entender o próximo axioma. Olha só, gente. O postulado de existência. Numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Como eu falei pra vocês, ó. Observem aqui, ó. O ponto D, o ponto E, o ponto A, o ponto F, o ponto B. Pela ordem seria A, B, C, D, E, F, G, né? Então, olha só o que nós temos aqui, ó. O ponto A, ele pertence à reta R, certo? A reta R daqui, ó. O ponto B pertence à reta R e o ponto C pertence à reta R. Ou seja, eles estão contidos na reta, né? Agora temos aí, ó. O ponto D, ele não pertence à reta, ou seja, ele está externamente à reta. O ponto E, ele não pertence à reta. E o ponto F não pertence à reta. E o ponto G também não pertence à reta. Então, olha só, turma. Nós podemos observar que alguns pontos vão pertencer e outros não vão pertencer à reta em um determinado plano, tá bom? E é comum isso. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo bem prático. Você tem a sua casa, né? Essa casa, com certeza, tem uma rua, certo? Então, nessa rua, ou num bairro, nessa rua, tem a sua casa, mais de um seu vizinho e tudo mais. Será que todas as casas de todas as ruas pertencem à mesma rua sua? Não, né? Então, vai ter casas que vai pertencer à sua rua, mas tem casas que não vão pertencer à sua rua. Ou seja, a casa é um ponto de referência, tá bom? Então, podemos afirmar isso, certo? Beleza. Agora, nós temos aí, ó, o próximo item que nós vamos falar aqui para vocês em relação ao ponto. Num plano, bem como fora dele, há infinitos pontos. O ponto A. Observem, nós estamos fazendo três relações. De ponto em relação ao plano, de ponto em relação à reta, certo? E de ponto em relação aqui, ó, ao plano, tá bom? Então, olha só, num plano, bem como fora dele, há infinitos pontos. O A, ele pertence ao plano alfa. O B, ele pertence ao plano alfa. O ponto C, ele pertence ao plano alfa. Já o ponto D, ele não pertence ao plano alfa. Ou seja, ele está fora do plano alfa, né? E o ponto E também está fora do plano alfa. Exemplo, você pode ter aí um objeto dentro do seu quarto, certo? Ou da sua sala. E aí, ele faz parte daquele plano. Se ele está fora, com certeza ele vai estar externamente. Então, não vai fazer parte desse plano. Ou seja, existem situações na nossa vida que um ponto vai estar pertencendo ao nosso plano ou pontos também que vão, não vão estar pertencendo ao nosso plano, tá bom? Beleza. Agora, tudo tranquilo até aí, gente? Só lembrando, pessoal, essa ideia aí de noções primitivas, tanto em relação ao ponto reta e plano, não tem cálculo, tá bom? Nós não temos cálculos. Por quê? Porque só é parte teórica, tá bom? Não tem aí essa parte de fazer cálculo. Você vai só observar a figura, certo? E dentro dessa figura, você vai observar quais são as retas que vão tocar nela, se vão ser paralelas, se vão ser concorrentes, enfim. Você vai verificar também a quantidade de pontos, né? Lembrando que ponto reto e plano é muito comum nós estudarmos com figura, certo? E essas figuras nós vamos estar mostrando para vocês aqui posteriormente. Então, vamos lá. Temos aqui também o postulado de determinação, né? Dois pontos distintos. O que é distinto, professor? Diferentes, né? Determinam uma única reta que passa. Lembra que eu falei agora há pouco sobre dois pontos? Então, os dois pontos, eles vão determinar, certo? Distintos, eles vão determinar uma única reta. Ou seja, por dois pontos passam apenas uma reta. Então, por eles, a reta R passa que é igual a AB, né? AB é o segmento AB, tá bom? Observe, a expressão duas retas coincidente é equivalente a uma única reta. Então, nós estamos verificando aqui uma situação, ou seja, essas duas retas são coincidentes, né? Beleza? Ela se coincide. Então, temos agora o próximo item, certo? O próximo item, que é muito importante que vocês relembrem também, que é sobre três pontos. Três pontos não colineares. Determina o único plano que passa por eles. Essa situação, gente, ela é muito utilizada no nosso dia a dia. Em que sentido, professor? Bom, por exemplo, exemplo, você tem uma figura geométrica, certo? Que ela tem aí três pontos. Vamos pensar em uma cadeira. Na ideia de vocês, qual seria a opção correta? Uma figura, não, na verdade, um objeto que tem três pernas, ele fica mais apoiado em um plano do que uma figura que tem quatro pernas. Na ideia de vocês, qual seria a sua resposta? Seria três pernas ou quatro pernas? Pense em uma cadeira. Uma cadeira com três pernas, ela ficaria mais apoiada no plano do que uma cadeira com quatro pernas? É verdadeira ou é falsa a opção? Bom, se você responder o verdadeiro, de três pernas, ela fica mais apoiada do que quatro pernas, você acertou. Mas, professor, por que está errado dizer que com quatro pernas ela não vai ficar mais apoiada, pessoal? Porque aqui, ó, os pontos eles não estão colineares, certo? Três pontos não colineares. Ou seja, vocês podem verificar aqui, ó, a distância deles. Pegue um exemplo. Um tripé. Quando você coloca um tripé em qualquer plano, ele vai ficar bem mais apoiado do que uma cadeira se você colocar num plano que seja menos pouco puro, né? Se esse plano tiver um pouquinho aí de declínio, com certeza você vai, declive, né? Você vai verificar que o objeto não vai ficar bem apoiado. Então, de uma forma geral, nós podemos explicar que o objeto que tem três pernas, né? Ele vai ficar bem mais apoiado pelo sentido de quê? Porque os três pontos não colineares não vão determinar um plano que passa por eles, tá bom? Então, nós podemos definir em relação a isso. Ou seja, pegou os três pontos aqui, ó, observem a ligação dos três pontos, vai formar um plano e esse plano ali é um plano que ele não será colinear, tá bom? Beleza, agora temos o próximo item, que é o postulado da inclusão. Se uma reta tem dois pontos distintos num plano, então a reta está contida no mesmo plano. Observem que dois pontos significa que ela vai estar ligando esses dois pontos, certo? Então, nós temos essa afirmação que eu acredito que ela é bem mais fácil de entender no item anterior, né? Agora, se formos observar essa situação em relação a três pontos, aí já seria diferente a situação, né? Porque aí teria uma figura formada. Beleza, agora vamos relembrar um pouquinho vocês aqui, ó, um pouco sobre o que é essencial a saber. Vamos lá. O que são pontos coplonares? Pontos coplonares, coplanares, né? São pontos que pertencem ao mesmo plano. É o exemplo aí da cadeira. Professor, qual a diferença de coplonares e colineares? Coplonares, coplanares é que pertence ao mesmo plano. Colineares é que pertence à mesma reta, tá bom? Essa é a diferença. Então, olha aqui, gente. Pontos coplanares são pontos que pertencem ao mesmo plano. Já os pontos colineares são pontos que pertencem à mesma reta. Exemplo, pontos coplanares, aí o tripé, né? As três pernas do tripé formam pontos, são pontos coplanares. Já em relação a colineares, vamos pegar aí um exemplo, é uma régua, certo? Uma régua é um exemplo, porque nós temos aí o 1, o 2, o 3, o 4, conforme a unidade que você vai utilizar. Eles pertencem à mesma reta, então eles são colineares, né? O que é uma figura? Figura é qualquer conjunto de pontos, tá bom? Então, a união de vários pontos vai formar uma figura. O que é uma figura plana? Figura plana é uma figura que tem todos os seus pontos no mesmo plano. Exemplo de figura plana, né? Aí o quadrado, o retângulo, enfim, são vários, né? A figura espacial é uma figura que nem todos os seus pontos estão no mesmo plano, ou seja, eles podem estar no espaço, né? Então, nós temos aí, nós vamos relembrar vocês, o espaço R1, certo? Tem apenas uma dimensão, R2, duas dimensões, R3, três dimensões, certo? Então, nós temos aí, ó, espaço, figura espacial, é aquela figura que tem três dimensões, beleza? Uma figura é convexa quando dois seus pontos não definem, sempre será um segmento interamente contido nele. Então, convexa é aquela figura, né? Que nós estudamos aqui nas nossas aulas, que quando você traça um segmento vai tocar apenas um ponto, né? Já a não convexa é quando você traça um segmento internamente passando nessa figura, vai traçar mais de duas vezes, vai tocar mais de duas vezes, né? Então, por isso que ela não vai ser convexa. Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos adiante. Vamos falar um pouquinho aqui da posição relativa entre duas retas no plano. As retas, elas podem ser concorrentes, elas podem ser paralelas, elas podem ser perpendiculares, elas podem ser ortogonais. Bom, mas vamos falar das principais. Concorrentes, as concorrentes, elas podem ser perpendiculares ou oblicas, né? Concorrente, ó, perpendicular é aquelas retas que formam um ângulo de 90 graus. E oblicas, como vocês podem verificar aqui, ó, existe esse formato, né? Oblica. Bom, temos também a reta paralelas. As paralelas podem ser distintas, aquelas retas que não se cruzam, ou elas podem ser coincidentes, aquelas retas que ficam sobrepostas uma a outra, tá bom? Então, a expressão duas retas coincidentes é equivalente a uma única reta. Ou seja, a reta A e B, elas são equivalentes, por qual sentido? Porque elas coincidem, né? A mesma distância, o mesmo ponto, elas são coincidentes, tá bom? E paralela, observe que não vai ter ponto de cruzamento em nenhum momento, certo? Elas estão paralelas uma a outra. Beleza? Tranquilo, né? Vamos agora relembrar um pouquinho de vocês sobre reta, semirreta e segmento de reta. Gente, a reta, vocês podem verificar, né? Tem sentido para o meu lado inteiro positivo e negativo, né? Ou seja, vai para o infinito positivo e infinito negativo. O segmento, ele tem começo e tem fim, certo? Segmento de reta, ó, a reta não tem começo e não tem fim, certo? O segmento tem começo e tem fim. A semirreta tem começo e tem fim, certo? E a semirreta também, no sentido, a direita e esquerda, tem começo e tem fim. Agora, a reta, ela não tem fim, ela é infinita. Beleza? Então, não esqueçam dessas informações, elas são importantes aí para vocês. Vamos lá. Vamos também falar sobre distâncias. Pessoal, é muito importante que nós saibamos aí fazer o cálculo de distância. Primeiramente, que nem em todo momento a figura vai nos dar essa informação. Então, nós precisamos calcular as distâncias, né? Exemplo, nós temos aqui, ó, um prisma, certo? E nós queremos determinar a distância em relação, digamos, a esse ponto aqui, ó. Vamos chamar de ponto A ao ponto B. Como é que eu determino, professor? Ele vai te dar as dimensões laterais e vai pedir para determinar a distância de um ponto A até um ponto B. Como é que eu vou fazer o cálculo? Primeiro, você vai ter que calcular a diagonal da parte plana, da figura plana de baixo ou de cima, certo? E, na sequência, você calcula a diagonal através do teorema de Pitágoras. Vocês podem observar, está aqui, gente, ó. Triângulo amarelo. A fórmula para calcular é pelo teorema de Pitágoras. Você vai saber o valor de A, o valor de B. Ele vai te dar essa informação. E você vai calcular o valor de C, que nesse caso é o D, né? Para calcular a diagonal do triângulo vermelho, você vai primeiro determinar aqui a diagonal do triângulo abaixo, certo? Do amarelo. E aí você já vai trazer a resposta com o valor de C, certo? Que é a altura. E aí você consegue calcular. Tendo esse valor aqui mais a diagonal, você calcula novamente pelo teorema de Pitágoras. Mas agora o D, a diagonal, vai ser a diagonal maior, tá bom? Bom, existe a diagonal menor, que é internamente na relação à base, e a diagonal maior é aquela que passa pelo centro da figura, certo? Beleza. Vamos lá para a aplicação de uma questão? Olha só, gente. Exemplo. Vamos calcular a diagonal de um paralelipípedo de 7 centímetros de comprimento, 6 centímetros de largura e 6 centímetros de altura. Está aqui, ó. Essa aqui é a figura. O que nós queremos fazer? Calcular a diagonal que parte do ponto A até aqui o ponto B. Vamos pensar dessa maneira, né? Então, temos aqui o lado A, o lado B e o lado C, tá bom? A é o 7, o B é o 6 e o C é o 6 também. Queremos calcular a diagonal. Deixa eu pegar aqui somente o meu lápis aqui, né? Para eu fazer um desenho aqui para você identificar. Como é que a gente vai calcular? Bom, nós temos aqui o 7 e temos o 6. Então, vamos traçar uma diagonal paralelamente aqui, ó. E aí, o que a gente formou? Formamos um triângulo retângulo, né? Temos a hipotenusa, que nós vamos chamar aqui, ó, de D. Deixa eu só refazer aqui o pincel. Aqui, ó, nós vamos chamar de D, né? Essa parte aqui é o D. Opa, tá horrível isso aqui, né, gente? Esse aqui é o D, tá? Piorou, né? Mas... Ah, tá, gente. É aqui, é bom. Desculpem. Ahn, aqui, ó. Então, nós vamos ter aqui, ó, esse D, né? O Dzinho. D minúsculo. Então, essa distância vai ser calculada através do Teorema de Pitágoras. Vamos lá fazer esse cálculo? Olha só. Temos aqui, ó, D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas quem é A? O A é o 7. Quem é o B? O B é o 6. Então, vai ficar 7 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Nesse caso, o valor de A vai ser igual a 49 mais 36. 49 mais 36 vai ser igual a 85. Então, esse D vai ficar igual a raiz de 85 centímetros. Esse aqui é o valor de D. Já que nós calculamos a medida dessa diagonal de baixo, agora nós podemos calcular a diagonal aqui de cima, certo? Agora, como a gente vai fazer isso, professor? Nós vamos calcular através da diagonal, através da mesma forma, tá bom? Diagonal maior é igual a D ao quadrado, ou seja, olha aqui, ó. Essa diagonal aqui, certo? Ela vai estar ligada com essa aqui, ó, tá bom? Então, vai ser D ao quadrado, que é essa aqui, mais C ao quadrado. Quem é o C? É o 6. Então, vamos ter raiz de 85 ao quadrado mais C ao quadrado. Lembrando que esse D aqui, pessoal, esse D aqui, ó, deixa eu colocar aqui só um pouquinho e voltar. Esse D, esse aqui, ó, é o valor que nós encontramos agora há pouco, tá bom? Só estou indicando aqui, ó. Esse é o valor de D. Beleza. Então, D ao quadrado vai ficar a raiz de 85 elevado ao quadrado, mais C, que é 6, né? 6 ao quadrado. Bom, agora que nós fizemos esse processo, é só determinar o valor de D. Raiz de 85 vezes raiz de 85 vai dar um número muito gigante. Mas, observando aqui, ó, observem que o índice e a potência é igual. Então, elimina os 2 e fica só o valor, né? 85 mais 6 ao quadrado vai dar 36. 85 mais 36 vai dar 121. Raiz quadrada de 121 é igual a 11. 11 centímetros é a distância maior. Beleza? Tudo firme? Tranquilo? Então, não esqueçam ainda essa fórmula aqui lá, é importante para vocês na hora que for resolver uma questão que envolve o cálculo de distância. Agora, vamos lá adiante. Vamos fazer aí mais um... uma observação, tá? Deixa eu apagar aqui. Beleza. Vamos lá agora para a atividade proposta a vocês. aqui nós vamos ter a hora de exercício, tá bom? Vocês vão fazer agora a aplicação de exercício. Qual é a atividade, professor? A atividade é essa, ó. O livro didático, vocês vão resolver a página 67, certo? É para você atualizar na página 67 o livro didático. E o livro de atividades, a página 58 a 62. Aqui estão a página 26 e 27. Beleza? Façam aí, gente. Manda aí as fotos. Eu gosto da turma de vocês, porque vocês mandam bastante foto do livro e do caderno, do que vocês estão fazendo, tá bom? Obrigado por estarem fazendo isso, acompanhando a aula, tá? Bom, então me despeço aqui de vocês. Desejo aí a vocês um ótimo final de semana. Meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro. No próximo encontro vamos dar continuidade aí na nossa recapitulação, né? Do conteúdo aí programático avaliativo. Lembrando que, já vou deixando adiantado, que o livro de atividade vocês precisam atualizar até a página de número 26, tá bom? A 26 e 27 que vocês entregarem na próxima aula. Beleza? Bom, então, meu muito obrigado. Fique tudo com Deus. Até o próximo encontro, tá bom, pessoal? Tchau, tchau.